Música Pessoal, estamos na Cidade Nova, em uma das ruas da Cidade Nova e ali no fundo, mais uma vez um fragmento florestal, né? Estamos no fundo do Parque Suma Uma e nesses lugares, nesse tipo de ambiente, assim, de fronteira de casa com floresta, acontecem algumas coisas bem engraçadas, cara. Eu estou tendo uma oportunidade maravilhosa de mostrar para vocês, vocês vão ter essa oportunidade também agora, de ver um dos animais que muita gente conhece, que ouve falar, mas que não sabe muita coisa. Muita gente às vezes imagina que esses bichos jogam espinho na gente, se a gente mexer com eles, né? Mas isso não ocorre. A gente vai fazer esse manejo agora, de maneira segura, para devolver esse animal para o ambiente de mata. Por que isso? Porque o animal está em risco, gente. O animal está ali em cima, mas qualquer coisa, quando escurecer, esse animal pode querer retomar o caminho dele e ser atropelado, né? E a gente está fazendo esse manejo agora, para poder evitar esse risco e diminuir risco de acidentes para o animal, para esse carinha aqui, para animais domésticos também, como cachorros, tem cachorro aqui também, ó. Se um cachorro pega esse bicho, a coisa fica feia. Pessoal, uma coisa importantíssima. Nunca manipule animais selvagens, nunca faça isso sem preparo algum, que é difícil para caramba, vocês viram agora como é a bronca, né? E ainda bem que ninguém tentou mexer com esse bicho, porque esse bicho se defende bem. Ele não vai jogar espinhos, como a gente acredita. Opa! Ele não vai jogar espinhos, mas se a gente encosta nele, se faz um contato mecânico direto, ele se escora e o espinho fica na luva. Ó! Ó! Isso ocorre também com cães. Vamos pegar a caixinha para guardar o cara e soltá-lo em outro local. Quando ele se sente ameaçado, ele solta um xixi muito fedorento. Parece? Parece CC, caramba. É podre pra caramba. É podre. Isso é defesa, gente. Isso aqui é importante para poder... Para poder se defender. Vamos fazer isso em parceria com os bombeiros. Estamos indo agora para o parque, suma uma, soltar esse bichinho aí. Vamos lá. Vamos lá soltar o bicho. Agora é a hora. E lá vai ele. Ou melhor, ela. Esse bichinho aqui, embora seja chamado de porco, embora seja chamado de porco, espinho, é um roedor. E esses espinhos são uma proteção que ele tem contra predadores naturais, né? E contra cães e gatos que vivem aqui também, nesse ambiente de floresta, mas urbano também. E o animal está indo embora. Olha que beleza. Sadio, sem risco, não foi atropelado, não foi atacado por nenhum bicho. E está indo embora tranquilamente, de volta no ambiente de floresta. E aí E aí E aí E aí